Canta Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado Cantem tirando ao frevo, o coco, o machixe, baião e chachado Mas não cante essa moça bonita porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Quem canta seus mares, espanta lá em cima do morro ou sambando no asfalto Eu canto o samba em reto, o samba em alento e o partido ardor Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí